Olá, tudo bem? Eu sou o Cadu Silva, educador de dança de salão da Fábrica de Cultura de Cidade Tiradentes e hoje estou aqui para a nossa amostra de processo da trilha de longa duração da turma de dança de salão Turma NB, quarta-feira noturno, IMS sábado manhã Quero agradecer os aprendizes que conseguiram me enviar o vídeo com toda dificuldade e conseguiram enviar o vídeo e aqueles que também por N motivo não conseguiram enviar os vídeos Nesse semestre a gente trabalhou o ritmo sertanejo universitário com foco nos passinhos Então também combinamos um figurino para a nossa amostra de processo Então os alunos usaram as videoaulas que a gente trabalhou e as aulas online também para estar fazendo esse vídeo para a nossa amostra Beleza? Então eu espero que todos gostem e vamos lá para o vídeo Tchau! 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 Tchau!